O presidente da Venezuela teria realizado operações secretas para burlar sanções americanas e manter a economia do país em funcionamento. A denúncia é do jornal americano Wall Street Journal, que afirma que Nicolás Maduro teria vendido 7,5 toneladas da reserva de ouro do país para a África. Segundo o jornal americano, mais de 7 toneladas de ouro teriam sido enviadas à Uganda em dois voos em aviões da Rússia no começo de março. A reportagem diz que o porta-voz da Polícia Nacional de Uganda confirmou o desembarque da carga, avaliada em mais de R$ 1 bilhão. Os lingotes de ouro seriam do Banco Central da Venezuela e teriam saído do país em direção à Uganda, que, por sua vez, exportou metal para o Oriente Médio. Como a economia mundial é toda interconectada, o ouro da Venezuela teria sido usado, inclusive, por empresas americanas, como a General Motors, a GE e a rede de cafés Starbucks. Informação que foi confirmada pela comissão que regulamenta a Bolsa de Valores aqui de Nova York. A refinaria de Uganda disse ao jornal americano que não processa ouro contrabandeado ou proveniente de conflitos. E garantiu que, desde o dia 26 de março, não trabalha mais com o governo da Venezuela. Segundo a oposição venezuelana, entre o fim de 2017 e fevereiro deste ano, o Banco Central do país vendeu mais de 73 toneladas de ouro para empresas dos Emirados Árabes e da Turquia. Um volume estimado em mais de R$ 11 bilhões. Em novembro do ano passado, os Estados Unidos adotaram novas sanções contra a Venezuela, proibindo a venda de ouro. Desde então, as vendas teriam sido feitas secretamente.